E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatoff e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, jovens! Hoje é uma daquelas Super Ultra Mega Rampas escorregadoras, acho que escorregador é um nome maneiro, né? É um escorregador de corrida GTA, a gente tem que descer com tudo, pegando turbo, dando tiro, é missa, é bomba, tiro porra... Olha, já tá spawnando missa, eita cuzão! Eu nasci tortão no bagulho, parça! E o que eu vou fazer, mano? Eu já sei, eu vou me jogar reto aqui mesmo, vou me jogar meio que por fora aqui. Torceri pra galera aí meio torta do swing aqui, eu vou me jogar aqui, beleza? Descemos! E errei! Errou! Errou! E errou feio, errou rude, jovens! E a gente vai cair, como vocês viram, aí no aeroporto, e lá tem uns turbetes pra voltar, e a corrida tá no modo GTA, que vai dificultar bastante as coisas para nós. Eita, disponibilizou a arma, agora o bagulho ficou louco, a gente vai tentar ir zigue-zagueando, tá começando a explodir a galera no meu caminho, mas eu estou muito tenso! Eu estou muito tenso, porque quem estiver atrás de mim vai poder me mandar ver um cara pulou de paraquedas. Um cara pulou de paraquedas que eu vi, cuzão! Cê é louco! Eita porra, parça! Ih! Voamos? Cadê? Ih, a queda, e a queda agora vai ser foda. A queda agora vai ser foda, olha o Zéu jogando bomba esse filho da puta, eu vi o Zéu jogando bomba. Ai meu Deus, não explode pra Toffs, não explode pra Toffs! Pegamos check point e continua, caralho! Vamos lá time, estamos mandando bemzão! Ai meu Deus, bosta, me fodi, me fodi, me fodi, mas foi bem jovens, foi divertido! Vamos lá, não para ainda gente, eita porra, aquele negócio na minha cabeça não para! Eita cuzão! Alguém me levou ali, me empurrou, me ajudou jovens, me ajudou, o cara ali me ajudou. Eu não sei se foi a intenção, mas muito obrigado amigo! Já rampamos aqui do lado, vamos cair na plataforma! Boa, caímos! Ai! Encaixei no popote, ok! Oh my! Ai, eu tiro no nada e me fodi, merecido, tentei explodir os caras, errei e me explodiram, né? É a lei da vida, é karma, isso se chama karma. Filha da puta, tentando me explodir, mandei bazucada na cara, jovens, na cara! E bora, estamos indo bemzão, décimo segundo colocado, tem mais um saltinho, cabo lauser aqui, a gente vai fazer ele com muito desdém, opa não, desdém acho que não era a palavra que eu queria não, ó, adiantei, joguei um míssil lá, foda-se! Vamos ver o que acontece, o cara, eita cuzão, adianta eu pegar aquele turbo ali, deu merda, deu merda, explodiu alguém atrás de mim, bateu Zé! Chupa Zé! Como é legal ser filha da puta, né viado? Cê é louco! Partiu, olha esse saltinho, jovens! Isso, não pode pegar nesse poste aqui, garoto! Caímos na estrada, estamos de volta no meio do fluxo, sétimo lugar, jovens! Me segura, míssil pra trás! Ih, esse aqui é wallride, velho, esse é meio wallride, ah, não, brother, olha o vacilo pra top, olha o vacilo, ah, ih, não vou conseguir, não tenho velocidade de fazer esse salto aqui não, parceiro, deu merda, deu merda, deu merda, jovens! Deu muita merda, essa é a real, eu vou ter que spawnar novamente e ruxar com tudo, mas deu merda, deu merda! E a gente vai tentar de novo, eu estou em décimo quarto, eu perdi sete posições de um segundo, vamos com tudo, pat-offs! Tem missil aqui na frente, o cara vai me trollar, eu tenho certeza, freiei, atirei o missil antes dele, errei, errou! E o cara também voltou mesmo, errou também! E a gente veio agora aqui pra cima, ah, não pode errar esse salto, meu Deus, é um salto muito difícil, peguei! Ok, foi bom, a galera tá toda explodindo, todo mundo explodindo para caralho, jovens! E a gente vai jogar aqui por fora agora, e eu fui muito bem, eu estou voltando para ali, opa, aqui, ó, 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 o missil ali na frente, ó! Ih, cuzão! Deu uma explodida na pista aqui, mas não foi o suficiente, eu estou vendo o checkpoint final já no radar, tem que fazer pelo jeito esse último salto sonho aqui, e a gente vai caprichar! Eu não perdi o controle, eu saltei! E ainda tem que fazer a cesta, viado! Tem que fazer a cesta, viado, e eu consegui, velho! Eu desci a posição, vamos ver juntos! Que pista boa, né, jovens? Eu gostei pra caralho, se você gostou, deixa o seu joinha, o seu favorito, se inscreve no canal para muito mais conteúdo, muito mais vídeo de GTA, muito mais vídeo de muita coisa! Estou trazendo muito conteúdo recentemente, eu espero que vocês gostem dessa variedade de conteúdo, além, é lógico, de manter o nosso amorzinho, que é o GTA. Estamos, já terminamos em décimo, velho, foi bonito, eu terminei aí 40 segundos atrás do primeiro lugar, que foi o Japa Gamer. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof, até lá, e valeu! Um abraço do Patof, até lá, e valeu!